Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer esse ursinho carinhoso aqui, ó. Eu já postei dois vídeos no canal com ele, todos dois nos shorts, tá, pessoal? Um videozinho foi só do ursinho e o outro do ursinho já no chinelo. Até tô com o chinelo aqui pra mostrar pra vocês que eu coloco assim. Opa! Assim! Tá bom, pessoal? Então esse é o videozinho de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de curtir o meu vídeo. E vamos lá, né, gente? Vamos à a unha de hoje, vamos aos materiais, vamos a tudo que a gente tem que fazer. Desculpem os latidos da Lola, que a Lola é impertinente e hoje ela tá aqui perto de mim. Já falei pra vocês sobre a Lola, né? Então é isso, gente. Hoje ela tá aqui. Tá, olha só. Ó, esse aqui ela é rosinha, pique, né? A gente chama de pink. E eu tenho ali também com a orelhinha rosa no meio, tá vendo? Esse aqui é um rosinha bem delicado. Você pode fazer da cor que você quiser, eu vou precisar fazer ele nesse tonzinho aqui, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês no rosa, tá? Só esse tom aqui, ó. Peraí. Esse tom aqui que eu comprei um chinelo dessa cor e eu vou precisar mostrar, fazer um nesse tom, tá bom? Mas agora eu vou fazer no pink novamente pra vocês verem. Vai ficar exatamente igual esses aqui, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos lá, né? Vou baixar aqui um pouquinho. Tá? Opa! Acho que agora sim. Dá pra ver. Ô, a bagunça tá na mesa, não se preocupem, tá, gente? Eu tenho trabalho com essa baguncinha assim mesmo. Aqui tá o modelinho. E o que que eu faço? Vou deixar aqui só pra vocês ficarem vendo, tá? Deixa eu ver se assim fica bom pra vocês. Fica, né? Esse aqui ainda tá com fio, ó. Que eu deixo pra já costurar quando sobra aqui, tá bom? Vou usar esse aqui, ó. Vou fazer exatamente igual a esse, tá? Eu vou usar ele aqui de baixo pra vocês verem. Eu sempre começo aqui de baixo, tá, pessoal? Eu vou usar São Pérolas número 6, tá? Pra esse ursinho aqui do chinelo. Se for pra bolsa, aí vai ser a pérola número 10 ou 8, tá? Eu não fiz ainda na bolsa, mas com certeza é a pérola maior. A não ser que esse aqui seja só pra colocar os fones de ouvido. Aí esse tamanho dá. Pink, branca, a branca em menos, e preta, gente. A gente só vai usar praticamente 3 em cada roxinha do osso, tá? E a gente vai usar fio de nylon. Eu uso 0,35, tá? Dá pra fazer com 30 também, dá pra fazer até com 40, mas eu gosto do 0,35, tá? Fio de nylon, fio de pescar. Você vai tirar um pedaço de fio muito grande, muito grande. Eu tiro uns 2 metros, mais ou menos. Dá pro braço assim, ó, umas duas vezes. Dá uns 2 metros. Às vezes a gente ainda tem que emendar, tá, pessoal? Mas quando eu tiro bem grande assim, às vezes não precisa. Vou cortar mais ou menos uns 2 metros. E a gente vai começar agora. Coloca o meu óculos, tá, gente? Porque... Facilita. Nossa, meu óculos tá... Precisando ser lavado. Mas vamos lá. Ah, agora deu uma melhorada. Olha, gente, o que que eu posso explicar pra vocês? Vai ser sempre quadradinhos. Deixa eu mostrar aqui. São sempre 4 pérolas, ó. Aqui forma... Deixa eu pegar uma agulha. Que a gente vai usar a agulha também, tá, gente? Aqui, ó, forma um quadradinho. Aqui forma um outro quadradinho. E aqui um outro quadradinho, ó. Consegue entender? Cada pedacinho aqui é um quadradinho pra formar o ursinho, tá vendo, ó? Então, é só a gente ir contando os quadradinhos e a forma como eles estão sendo feitos, ó. Ele vai e vem assim, ó. Ele vai e vem assim, tá? Às vezes a gente acaba se enrolando e errando um pouquinho. É normal. Desmancha, volta, faz de novo, tá bom? Até acertar. Então, vou mostrar pra vocês. O primeiro quadradinho, ele é todo no rosa. O que que eu faço? Eu coloco 3 pérolas rosa, né? Nesse caso aqui, pink. Você vai fazer da cor que você quiser, tá, gente? Eu vou falar sempre rosa, porque o rosa tem várias especificações de cores. Solta no fio. Dá 3 nozinhos. Eu vou puxar esse aqui só mais um pouquinho aqui. Pra dar uma distanciadazinha aqui de onde a gente tá trabalhando. Pra vocês conseguirem entender o que eu tô fazendo, tá? Ó. Porque eu tenho o hábito de deixar essa minha mão na frente. Eu dei 3 noz. Você pega essa ponta pequena. E passa dentro de uma pérola número 6. E vai passando, ó. Pra reforçar. Ai, gente, esse meu urso, ele é todo, todo reforçado. Tá? Ó. Passei em 3, tá vendo? Aí eu pego essa grande aqui, pro nó não ficar tão grande um em cima do outro. E passo pro lado de lá. Só pro nó ficar separado um do outro, tá, gente? Pra dar outro nozinho pra esconder. Ó. Passa ela pra cá, a grande, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que quiser. O importante é esconder esses nós. Puxa e escondi bastante o primeiro nó. Inclusive, ele foi até demais pro meu gosto. Ele tem que ficar escondido dentro da pérola. Mas tudo bem. A gente vem aqui e dá mais um nó ou dois, tá? Mais um ou dois e esconde dentro da pérola número 6. Vou esconder dentro do mesmo que ele veio, que é pra ver se ele volta. E fica tudo escondido aqui dentro. Vai ficar? Puxar com alicate? Ver se vai. Gente, alicate, agulha, tesoura, eu uso em todos os vídeos, em tudo que eu faço, tá? Vem aqui e corta, bem retinho, ó. A ponta pequena, tá, pessoal? Às vezes eu faço isso só pra selar a ponta. Às vezes não. Pronto. A ponta grande que ficou, você vai colocar em uma agulha. Deixa eu ver aqui, ó. Agulha assim, ó. Normal, tá? Agulha de costurar. A minha já tá torta de tanto que eu uso. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque esse ursinho demora um pouquinho. E aí, vocês vão pausando e vão fazendo, tá? Então, vamos falar menos e trabalhar mais pra ser mais rápido. Aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui nessa pérola, ó. Consegue ver? É como se eu estivesse com o urso aqui e ele estivesse saindo aqui. Aí, você vai colocar uma pink, outra pink e uma branca, que já é essa aqui da boquinha. Ó. E volta, o fio tá saindo daqui, você volta aqui, ó. E vai ficar assim. Vai ficar assim. Aí, o que que eu faço? Eu passo em todas elas novamente e reforço. Gente, eu faço isso em todo o urso. Por isso, ele demora um pouquinho mais. Por quê? Além dele não quebrar, ele já fica reforçado. E é mais fácil de você fazer o próximo passo. Chegou aqui, ó. A linha tá aqui, eu vou caminhar com ela até ficar aqui. Porque a gente tá indo nessa direção, tá bom? Já formou dois quadradinhos. A gente vai sempre tá formando quadradinhos. Agora, o meu fio tá aqui, ó. Na ponta de cima. Bem aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar essa branca aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, coloco uma branca, uma pink e mais uma pink. Por quê? Porque ficam três na agulha e uma que já tem lá, forma quatro. É o cabecinha de Mickey, tá, gente? Que a gente fala. Só que, aí, ó. Eu tô saindo aqui em cima, eu venho de baixo pra cima. É a cabecinha de Mickey, só que fazendo ela formar algum desenho. Aí, volto aqui, ó. E reforço. Reforçar é só passar dentro das quatro novamente, tá bom? É isso que você tem que fazer. Quem não quiser reforçar, não precisa. Eu gosto de reforçar. Porque eu sei que vai ficar um trabalho bom, que não vai quebrar. E fica mais fácil. Pra quando você começa nessa próxima aqui, ó. Não fica um negócio mole pra você começar. Fica bem durinho. Agora, gente, a gente chegou no cantinho. Quando você chega no cantinho, você vai fazer a virada. O que é que é a viradinha? É só botar, em vez de botar três de um jeito, a gente bota todas de um lado só. A viradinha é isso aqui, ó. E eu vou colocar as três de um lado só na agulha, ó. Uma, duas, três, ó. E aí, ó, ela vem pra cá. Vai fazer o cantinho. Que é normal. Normal, normal, ó. Reforça. Gente, se a minha mão estiver na frente, me desculpem. Mas é porque eu vou segurando, tá? Eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês. Faz muito tempo. Tem vídeos aí, por aí, das colegas nos canais delas. Mas, esse aqui, eu queria muito. Porém, eu tava relutando porque é um vídeo muito longo. Mas, a gente tem que fazer os vídeos que vocês consigam aprender, tá, gente? Olha só. Gente, passei e cheguei aqui, ó. Até, passei minha agulha até chegar aqui em cima, ó. Como se fosse... Aqui, ó. Eu estou nessa pedrinha aqui. Se eu estou aqui, ó. Observem. Se eu estou aqui... Então, agora, é uma pink, outra pink e outra branca aqui, ó. Tá vendo? Que a minha linha... Ah, tá. Mas, a minha linha tá saindo pro lado de dentro. A minha linha tá nessa pérola, mas tá saindo do lado de dentro. Então, a primeira a ser colocada é a branca, ó. Branca, pink e pink. Porque tem que formar o desenho, tá? Aí, ó. Branca, pink e pink. Gente, normalmente é isso. Você coloca três no fio, porque uma já vai tá lá. Só a primeira, que são quatro, ó. Minha linha tá saindo daqui, eu venho aqui e reforço. Tá vendo, ó? Quando eu reforçar, gente, vou mostrar pra vocês que o certo seria já vir fazer a boquinha, né? A parte do fechamento da boca. Mas, eu já vou colocar a da lateral, porque ela faz aumentar um pouquinho o urso. A bochechinha do urso, tá? Olha só. Cheguei aqui. Onde eu reforcei, certo? Ó. Aqui, eu já poderia subir aqui, colocar uma branca e uma preta e fazer a boquinha. Mas, eu vou vir pra cá, ó. Já fazer essa bochechinha aqui do urso, ó. Que fica mais fácil fazendo assim, tá? Então, você vai passar aqui. E passar aqui, ó, na lateral. Do rostinho. Opa. Ops. É porque o fio tá grande, viu, gente? Dá um trabalhozinho. Ó. Aí, aqui. Gente, como tem muita informação, eu vou tirar o ursinho daqui do vídeo, tá? Pra não ficar tanta informação pra vocês. Pra ficar mais fácil. Vou deixar só esse, que é o modelinho que eu tô vendo e mostrando pra vocês. Agora, a gente tá aqui, ó. Eu tô nessa pérolazinha aqui. Eu vou fazer essa bochechinha. Tá vendo que ela aumenta um quadradinho aqui? Aí, eu vou fazer essa bochechinha. Essa bochechinha, a gente faz como? Ó. Bem aqui a pérola, a pérola entrou no lugarzinho errado, a miçanha. Aí, pronto. Agora ela volta. Pronto. A gente vai fazer o quê? Tem uma, aí duas, três. Tudo pink, tá vendo? Tudo pink. Aí, você vem aqui e reforça. Se ela tá saindo de baixo, você vem de cima, ó. Sempre o contrário. Tá? Reforça. Eu só fechei, né? Agora, reforço. Quando eu reforçar essa aqui, que ela já forma a bochechinha, que é um quadradinho a mais. Parece difícil, mas não é. Ó, consegue entender? Ela já ficou um quadradinho a mais aqui. Aí, você passa aqui. Sempre na próxima, tá, gente? Sem pular nenhuma pérola, pra não ficar feio. Aí, passa aqui, ó, nas duas brancas, tá vendo? E aí, agora sim, você já vai fazer a boquinha. A boquinha, você vai botar uma preta e uma branca. Só duas na linha. Por que só duas na linha? Porque se você observar, aqui já tem duas formando o quadradinho, tá bom? Ó. Aqui uma, aqui outra. Essas partes do meio, agora, sempre vai ser duas na linha, porque já vai tá formando o quadradinho. Reforça. Aí, do canto vai ser três, tá? Vocês vão fazendo o passo a passo que vocês vão entender. Ó, tô só reforçando, tá, gente? Pessoal, se inscrevam aí no canal, ativem os sininhos, tá? Ah, gente. Comentem nos meus vídeos. Os meus vídeos estão com pouquíssimos comentários, tá? Comentem aí, que eu prometo responder vocês. Vê o que vocês querem. Fala o seu... Opa! Se vocês estão gostando... Pera aí, gente. Isso aqui é porque eu tô preocupada que o vídeo vai ficar longo. Eu fico tentando me apressar, mas não tem jeito, tá, pessoal? Vai ser assim. Agora, ó, tô com duas, a preta e a branca na linha, digamos assim. A gente bota duas pink. Tá? Esses meios vão ser sempre duas e mais duas que formam o quadradinho. Como eu falei pra vocês. Ó. Puxa. Ó. Observe, vou mostrar pra vocês. Como eu fiz errada. Aqui não era essa e essa, tá vendo? Eram brancas pra fechar a boquinha. Aí, a gente vem... Eu prefiro tirar da agulha, que eu acho mais fácil. Do que tentar desmanchar de outra forma. Aí, só puxo aqui, ó. Rapidão, ela já sai. Tirei. Coloco a linha na agulha de novo. Eu acho, assim, mais rápido e fácil, viu, gente? De desmanchar. Porque se você for tentar, voltando a agulha no mesmo lugar, ela vira um bololô, que às vezes ela não passa no mesmo lugar. Nossa, aí seu trabalho vira uma bagunça. Então, eu prefiro assim. Mas é o meu jeito. Você faz do jeito seu. Do jeito que você achar melhor. Aqui são duas brancas, tá, pessoal? Que é pra fechar a boquinha. Ó. Duas brancas. Aí, vem aqui. Fecha a boquinha, ó. Passa nessas duas. Uma branca e uma preta. E depois que você fizer isso, você já reforça. Agora ficou certo. Tá vendo? A boquinha. Ou seja, eu começo o urso de baixo pra cima. As orelhas são as últimas, tá? São um pouquinho mais trabalhosas. Mas são as últimas. Aí você vem aqui. Se você observar, olha só. Aqui eu passo em duas. De novo. Gente, isso aí deve ter sido um portão de alguém. Parece um mundo caindo, mas é um portão de alguém. Põe em duas pink. E essas pérolas, pessoal, são o número seis, tá? Que eu tô trabalhando. Você pode fazer com a número quatro, pra ficar menorzinha, pra outra coisa. Você pode fazer com a número três, caso for anel. Ou com miçanguinhas. Sabe aquelas miçanguinhas que a gente faz anel mesmo? Pode fazer com elas, tá? Pra anel. Número oito e número dez, pra bolsa. Tá bom? Que aí é a mesma medida, só que muda o tamanho da pérola. Gente, aqui a gente chegou no canto. A gente vai fazer esse outro quadradinho aqui, ó. Do mesmo jeito aqui desse lado, pra aumentar. Eu tô com uma no fio, tá vendo? Porque tem um quadradinho, sobrou uma. Eu boto três. Porque isso aqui é a da ponta. A da ponta vai ser sempre três, tá, pessoal? Só as do meio agora, que são duas. E reforço. Opa! Passei. Por enquanto só tô passando. E já tô falando que reforço, mas é o hábito, tá, gente? Que eu reforço mesmo. Tudo, ó. E reforço. Passo em todas as quatro. O reforçar é isso. Em todas as quatro, novamente. Fica bem mais fácil de você começar nessa outra pérola de novo, tá? Quando você não reforça, fica um trabalho mole. Dá mais trabalho pra você. E aqui, pessoal? Mostrar pra vocês. Ó, a gente fez essa segunda carreirinha aqui, ó. A gente fez essa segunda carreirinha aqui, ó. Agora, a gente vai na terceira, ó. Tá vendo? Como é a terceira? Um quadradinho todo pink e tem outro que já tem o olhinho. Então, esse primeiro quadradinho, ele é todo pink. Eu tenho um no fio, como se fosse um no fio. Um, dois, três. Tá vendo? O primeiro quadradinho sempre vai ser três. E no meio que vai ficar botando só de duas em duas. Esses primeiros quadradinhos do canto sempre vão ser três. Com mais um aqui já é no fio, passa a forma quatro, tá? Sempre vai ser de quatro em quatro. Olha só. Reforça. Ah, por que que eu tô com esse monte? Tudo pink. Porque eu tô com muitas encomendas dessa sandália, tá, gente? Muitas. Aí, eu faço tudo de uma vez e depois costuro todas. Tá bom? Só quando é muito urgente que eu faço uma, já libero e vou fazendo as outras em seguida, né? Mas eu já faço logo um monte de urso e costuro todas. Olha, o meu fio tá aqui. Tá vendo, ó? Ele tá passando essas duas. Então, aqui agora, a gente vai colocar uma pink e uma preta, que é o olhinho, que é isso aqui, ó. Eu fiz esse quadrado e eu tava com a agulha aqui, ela sobe aqui, ó. Uma pink e um olhinho, um preto. E desce nas duas pink. Ó. Puxando, arrumando, o olhinho ficar formado. E reforça. Reforça, passando em todas as quatro de novo, tá bom? Por isso que eu tiro o fio bem grande, gente. Pra dar essa reforçada boa. E se precisa emendar, a gente emenda. Mas eu faço todo ele reforçado. Agora, você tá pegando uma branca e uma pink, você bota duas pink. Que é esse miolinho aqui, ó. Tô aqui, fazendo esse, tá? Eu boto duas pink. Aqui. E reforça. Tá? Passa novamente nelas. Eu reforço assim, ó, gente. Passo uma por uma. Porque, às vezes, vou passar duas lá pro trabalho, eu passo uma por uma. Quando dá pra passar duas, eu passo duas. Quando não dá, eu passo uma por uma. Mas o importante é reforçar. Olha só. Aqui, pessoal, se vocês observarem... Pera aí, que a minha agulha foi... Ó, se vocês observarem, São mais duas pinks de novo. Que é aqui, ó. Eu fiz esse processo aqui, ó. Pera aí. Eu fiz esse aqui, ó. E botei esse olhinho. Tá vendo? Aí, que pink. Agora, eu vou botar... Eu botei o olhinho. Aí, eu vim na próxima. Aí, mais uma vez, com pink, que vão ficar duas pinks aqui. Só depois você põe a pretinha de novo, tá? Gente, essa foi a forma mais fácil que eu achei, tá? Pode começar da orelhinha? Pode. Quem consegue? Eu comecei da orelhinha semana passada pra fazer um teste. Eu consegui fazer. Mas eu achei mais difícil, tá? Achei bem mais difícil. Gente, olha que eu trabalho com isso há mil anos, como eu falo. Trabalho com isso há muito tempo, tá, gente? Muito, muito tempo. Meu canal é novo. Tem pouco mais de um ano. Mas eu trabalho com sandália há uns 15 anos, eu acho, ou mais. Nem lembro. Faz tempo. Agora, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Agora, eu vou colocar o quê? Eu fiz isso aqui, na verdade. Agora, eu vou colocar o quê? Uma preta ou uma pink, tá bom? Uma preta e uma pink. Já vou tirar a pretinha daqui do lado, que eu já não vou usar ela mais, tá vendo? A última preta, aí já vou tirar daqui do lado pra não me atrapalhar tanto. Aí, ficamos só com a branca e a pink, que é o que a gente vai usar. Aí, ó. Passa aqui nessas duas pink. E reforço, tá, gente? Reforço. Essas miçangas espalhadas pela mesa, me perdoem. Mas eu gosto de trabalhar assim, vendo elas e pegando nelas assim, tá? Dentro do potinho, eu só coloco a quantidade que eu uso pequena. A quantidade que eu uso maior, eu sempre jogo em cima da mesa, tá, gente? Olha só. Agora, é só pink, tá vendo? Aí, passou em duas, põe em duas. Aqui, a gente tá fechando a lateral. Passo e reforço. Todas, tá, gente? Todas, 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 todas. Eu reforço. Gente, tem uma pérola aqui com defeito. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas vou mostrar de novo. Eu não canso de mostrar, porque é uma coisa que eu não jogo fora, tá? Eu aproveito muito. Vou só mostrar. Ó, cheguei aqui. Esse espaço aqui, gente, ó, eu fiz o olhinho. Se vocês observarem, ó, conseguem ver? Pera aí. Tá aqui, ó. Tá? Eu fiz até aqui o olhinho, ó. Agora, essa parte aqui, ó, ela é toda pink, ó. Até lá em cima, tá vendo? Toda pink. Então, vou só fazer. Falando mais rápido aqui. E mostrar pra vocês o que eu vou falando. Isso aqui, ó. Pera lá com defeito, tá? Eu sempre mostro. Por quê? Eu não jogo fora, tá, gente? Eu guardo, faço acabamento de xixinha, faço xara, faço um monte de coisa. E eu vou colocando assim, ó, no vidrinho. Isso aqui é só pérola com defeito. Olha, gente, é porque eu compro das melhores pérolas, tá? Sempre compro da melhor. Ainda vem muita pérola com defeito. Muito, 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 muito. Bom, pelo menos me falam que é a melhor, né? Eles falam pérola ABS. É a melhor que tem. Compro dela. Pago até mais caro deles. E olha só, gente. Isso aqui é só o pink, tá? Vai colocando duas e fechando os quadradinhos, ó. As cabecinhas de Mickey. Por quê? Porque esse aqui é, reforça, é a separaçãozinha, que depois desse quadradinho aqui a gente já vai começar na orelhinha. Um pedaço que já pega a orelhinha, tá? Aí a orelhinha é um pouquinho mais trabalhoso, tá, gente? Mas também segue firme que vocês dão conta. Gente, isso aqui a gente consegue montar muita coisa, tá? Muito bichinho. Fazendo esse passo a passo do quadradinho. Sempre de quatro pérolazinhas que é a cabecinha de Mickey. Gente, dê um curtir aí. Comenta, pessoal, nos meus vídeos, principalmente nesse. Comenta aí se vocês gostaram, se não gostaram. O que vocês acharam da cabecinha de urso, desses ursinhos, né? Delicados, ursinhos carinhosos que eu falo. Se vocês acharam que tá difícil, gente, pausa o vídeo. Faz devagarzinho, mas façam. Não é impossível, tá? Nada é impossível. A gente é capaz de tudo. Nossa cabeça é um computador. E olha, eu vou falar pra vocês. Isso aqui é uma terapia. Além de trazer dinheiro pro bolso. Pelo menos pro meu bolso. Traz dinheiro, porque eu faço. Tudo que eu faço, eu vendo. Tá? A maioria das coisas que eu faço aqui já é encomenda. Tudo que eu faço, eu vendo. E é uma terapia, gente. Isso aqui é relaxante. Nossa, no nível, pelo menos pra mim. O contar das pérolas me faz desestressar. É muito bom. Nem lembro que existe um mundo cheio de problemas. Olha só. Mesmo porque, gente, todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Pra que melhore esse nosso mundo em todos os sentidos. Embora a gente não consegue ser o salvador da pátria. Resolver todos os problemas do mundo. Cada um fazendo a sua parte. As coisas já vão ficando melhor. Se você for cada dia um pouco melhor, tudo ao seu redor vai melhorando, tá? E tudo melhorando ao seu redor, vai melhorando ao redor das outras pessoas. E assim, consecutivamente, vai melhorando o mundo. Vai melhorando tudo, gente. Pensamento positivo, né? Ações positivas. Empatia. Se colocar sempre no lugar do outro, né? Isso é muito importante. Olha, gente, cheguei aqui no cantinho. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui, ó. No cantinho, tá vendo, ó? Aqui eles têm, ó. No cantinho, os quadradinhos. Um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, três. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse quadradinho aqui, ó. Se você observar, ó. Um, dois, três. A gente vai fazer esse quadradinho aqui agora, ó. Pra depois a gente vem pra pontinha aqui fazer essas pontinhas da orelha, tá? Por isso que é um pouquinho mais complicado. Mas olha só. Se vocês observarem o que tá aqui na mesa. Tá exatamente aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma, duas brancas e uma pink. E fecha, tá vendo, ó? Coloca duas brancas. E uma pink. Ó. As três, porque o que é que é na ponta. Aí forma o quatro, tá? Ó. Puxa. Reforça. Reforça. Pronto. Quando você reforça, você chegou aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir nessa branca aqui, ó. Tá vendo? Vou subir nessa branca. Por quê? É aqui, ó, gente. Nessa branca. Eu subi nela. O que é que nós temos aqui? Se eu subir nela, eu tenho uma branca e mais duas pinks. Tá vendo? Aí eu coloco uma branca. Ó. Uma branca com defeito. Tá vendo? Descarta ela, pega outra. Uma branca e mais duas pink. E se eu tô saindo aqui em cima, eu venho de baixo. Olha só. Opa. Puxa. Porque a minha agulha deu um nozinho aqui, um PT. Puxou. Vai ficar assim, ó. Certo? Reforça. Já é, gente, a pontinha da orelha, tá? Isso aqui. Quando você reforça, gente, tudo fica mais fácil de fazer. Eu já falei isso umas 300 vezes, mas é porque fica mesmo. Ó. Cheguei aqui. Eu tô aqui no meio, ó. Consegue ver meu fio? Eu vou sair pra essa pontinha aqui, ó. De fora da orelha. Porque eu já finalizo essa orelhinha, ó. Aí eu tenho três brancas, tá vendo? Como eu tô saindo pra fora aqui, ó. Se eu tiver saindo de dentro, eu colocaria a branca primeiro. Eu tô saindo pra fora. Vou colocar duas pink. E uma branca. Gente, vocês fazem da cor que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só porque eu tenho muita encomenda nessa cor. E eu já tava com um monte feita. Eu trouxe pra mostrar pra vocês. Olha só. A orelhinha já quase fechada. Consegue entender e ver? Aí eu reforço. Ó. Reforço. Reforcei. Vou dar um jeito de chegar até a ponta de novo, tá, gente? Até onde ela tava. Ó. Tá ficando assim, ó. Aí passo nessas duas brancas. E olha só. Pronto. Vou botar o que aqui? Duas pinks, que é pra fechar a orelhinha. Uma. Duas. Duas pink. Ó. E reforço. Reforço. E seu fio, quando você reforçar, vai chegar aqui. Olha só. A orelhinha desse lado já tá pronta. Quando ele chega aqui, o que a gente vai fazer com o fio? Vai descer aqui, só na pink e nessa outra pink. Por quê? Porque a gente vai fechar de pink até aqui assim, ó. Pra ela ficar essa carreirinha aqui, ó. Se você observar, aqui no meio vai ter, ó. Duas soltinhas. Ou então, uma, duas, três, quatro. Que já é contando com a da orelha. O que que a gente faz? Só pink, por enquanto. Coloca duas pink. E passa nas duas que você começou aqui, ó. Passou. Tá vendo? Reforça. Meu fio tá pequeno, mas ele vai dar, viu, pessoal? Mesmo reforçando. Por isso que eu falei. Eu abri o braço umas duas vezes e cortei o fio. É mais ou menos uns dois metros, tá? Aí, mais duas pink. Tá saindo nessas duas? Passa nas duas, tá vendo? Ó. E reforça. Olha, gente. E tá ficando uma gracinha. E tá pegando o formato de ossinho, tá? Ah, olha, gente. Não liga, não. Eu pareço doida, mas não sou. Brinco com as minhas peças como se elas estivessem em vida. Comento, brinco e falo como se elas estivessem em vida, tá? Mas é porque é muito gostoso. É muito prazeroso fazer isso aqui, tá, pessoal? Pelo menos pra mim, tá? Eu amo, amo, amo. Olha só. Mostrar pra vocês. Por enquanto, tô só colocando as pink e reforçando. Mais uma vez. Olha só, a gente já chegou aqui pertinho de fazer a outra orelha. Aí, a gente olha, conta, sabe, gente? Eu sempre conto, ó. Uma, tá vendo aqui, ó? Uma, duas. É como se fossem essas duas aqui, ó. Uma, duas. Então, eu tô aqui. Aqui, ó, tá vendo? É bem nessa pérolazinha aqui. Se eu tô aqui, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Mais uma, duas pink, tá vendo, ó? E torna fechado. Bota mais duas pink. Torna fechado. Só depois a gente vai começar já com as brancas. Na próxima... E reforça. Ops. Ó. Ficou assim. Eu tô aqui, tá vendo? Vou descer nessas aqui. Sempre é assim, tá, gente? Deixa eu puxar um pouco o fio. Olha. Eu tô aqui. O que significa, gente? Que eu tô aqui, ó. Eu fiz isso aqui, tá vendo? Uma, duas. É, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Desci nessas duas como se fossem aqui. E o meu fio tá saindo aqui. Se ele tá saindo aqui, eu posso colocar duas brancas, tá vendo, ó? Seriam essas duas, ó. Aí, eu coloco duas brancas. Opa. Duas brancas. Passo nessas duas e reforço. Sempre puxando, tá, gente? Fica bem apertadinho. Mas, quando você reforça, ele já puxa automaticamente. Já fica bem durinho. Tô aqui, ó. Observe, eu coloquei essas duas brancas e o meu fio saiu aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí, eu vou subir nessa branca e coloco uma branca e duas pink. Ó, sobe aqui. Ó. Nessa daqui. Aí, eu coloco uma branca, que é a outra pontinha na outra orelha, tá, gente? A gente já tá fazendo a outra orelha. Duas pinks, ó. E se eu tô aqui no meio dela, eu subo por aqui, na mesma, tá? E reforço. Mostrar pra vocês que já tá ficando a pontinha da outra orelha. Reforço. Pronto. Eu quero vir pra fora ou pra dentro. Tanto faz. Pra finalizar essa orelhinha. Eu vou botar aqui, né? Essa, nesse caso, pra fora, que eu vou fazer essa daqui, ó. Boto as duas pink. Tá vendo? Que é sempre as de fora. E uma branca. E, gente, ó. A branca é a última. Eu não vou precisar usar mais. Venho e reforço. Aí, o que que eu faço? Eu já pego essa branca que eu tô usando aqui e já tiro de cima da mesa. Já aguardo pra não me atrapalhar tanto. Já coloco a branca no lugarzinho dela. Só vou trabalhar agora só com a pink. Porque já tá acabando de terminar o ursinho, tá, gente? Olha só. Tô só passando até chegar no lugar de trabalhar. Ó. Cheguei aqui na branca. Passo nessa e nessa outra branca. O que que a gente precisa aqui agora, ó? A orelhinha já tá praticamente formada. Só precisa fechar a orelhinha. Se você olhar pro outro lado, são duas pinks. Vou olhar pro modelinho. Aí, ó. Duas pinks. Tô saindo nas brancas. Volto passando nelas. E fecho. Fechou. Eu venho aqui. Reforço. Reforcei todas. E olha só, gente. Tá perfeito. Feito. Formado o nosso ursinho carinhoso. Aí, gente. Normalmente, eu tô com esse fio aqui. O que que eu vou fazer com ele? Eu desço dentro de mais uma pérola aqui qualquer. E já dou os nozinhos. Ó. Passo aqui nessa linha. Aqui tem uma linha, tá? Entre uma pérola e outra. Sempre vai ter um fio. Aí, você faz um, dois, três nozinhos. Puxa e esconde dentro de uma pérola. Tá? Aí, não satisfeita, você pode passar em quantas pérolas mais você quiser. Pra fazer esses acabamentos. Pra ficar bem firme. Aí, às vezes, eu dou mais uns dois nozinhos em cada lugar. Só pra ficar bem firme, ó. Dois. Passo nesse aqui subindo. E sempre puxando de uma forma que o nó fica escondido dentro da pérola. Aí, passa nessa daqui. E vou dar mais dois nozinhos e pronto. E já escondei e pronto, ó. Um, dois. Pode dar dois ou três, tá, gente? Vou fazer três. Fica sempre mais firme. Puxa e esconde. Tá vendo, ó? Você viu? Se você viu, eu escondi o nozinho. Aí, eu venho aqui. Corto bem no pezinho, sabe, gente? Com alicate de unha é bom. Mas o meu alicate de unha tá horrível. Tá muito cego. Aí, não dá certo. Mas o alicate de unha fica perfeito. Olha só, gente. Olha como ficou o ursinho. Dá pra vocês printar aí, ó. Fazer uma fotinha. Printar. Fazer tudo que vocês quiserem pra tirar o modelinho, tá bom? Olha, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. De curtir, de compartilhar. Ativa o sininho, gente. Por favor. Tá bom? Pra dar um fortalecimento aqui pra gente. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E replica pra mais pessoas. Tá bom? Muito obrigada por ter vocês aqui. Até o próximo vídeo do nosso canal. Beijos. Tchau.